Canal Família Neto, Felipe Neto responde perguntas. Hoje o dia não foi tão ruim, mas foi meio pombo. Foi um dia um pouco pombo, começou dando tudo errado, depois melhorou. Ontem foi o contrário, então já tô no lucro. Esse negócio de gravar esses episódios aí da saga Minecraft com o mistério sombrio, tenebroso, das sombras, trevoso, Isso tá acabando comigo, mano. Que trabalheira fazer esse negócio dar certo, caraca. Tô bonita. Tá pegando fogo, bicho! Manda pergunta aí, manda pergunta, que eu vou responder aqui. Manda pergunta aí. Ó, rapaz, eu vou te falar que tão bem, viu? Meus advogados tão trabalhando muito e são bons e nós tá bem, mano. Tô com vários processos aí em andamento com boas perspectivas, inclusive contra o rapaz lá que perdeu a prefeitura de Belo Horizonte. Fala pra ela assim, você quer se assumir, né? E ela é homofóbica. Fala pra ela que tu virou ateu comunista. Quando ela fala o quê? Aí tu fala, não, calma, eu só sou gay. Mentira, faz isso não que vai dar ruim, mas faz, quem sabe. Menino, tu acredita que eu ganhei o Playstation 5, mas eu já tinha comprado? Aconteceu a mesma coisa com o Disney Plus. Fiz assinatura no cartão de crédito, aí chegou um ano de assinatura grátis. Eu ganho os presentes depois que eu já comprei as coisas! Obrigada. Essa pergunta é muito boa, hein? O que é sucesso pra você? Pra mim, sucesso são três coisas. Poder dormir a hora que você quiser, poder acordar a hora que você quiser, e durante o dia fazer o que você quiser. Essa pergunta é boa também. Gasta mais em processos ou com segurança? Cara, tem que fazer o cálculo, porque com processo varia muito. Num mês vem lá no teto, depois baixa, flutua muito. Mas eu acho que segurança é mais caro. Se todas as suas coisas tivessem que ser da mesma cor, de que cor seria? Preto. Essa não tem nem que pensar. Preto. Eu amo preto. Eu tapo na minha lixeira. Preto é minha cor favorita pra praticamente tudo na vida. Preto. Dica de ouro pra casal que quer começar a relação à distância. Países diferentes. Você não quer ouvir minha dica de ouro não, querida. Quer não, comece. O crush disse que eu tenho que crescer. O que eu faço? Manda um vídeo pra ele tomando whey. E fala, Tô tomando pra ficar fortão. Biu! Desculpa. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto